Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês como regular a altura da barra da agulha. Que tem barra de agulhas que não tem aquele risquinho, aquela marquinha, ela é toda lisa. Então vocês têm que ter noção mais ou menos daquela altura que é, tá bom? Assista esse vídeo até o final que é muito importante. Me chamo Carlos Reis, estou há mais de 30 anos no mercado trabalhando só com máquina de costura. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha e ative aquele sininho de notificações. Ele é muito importante, todos os vídeos novos que chegar, eles vão te avisar, tá bom? E você que se interessa em aprender a consertar máquinas de costura, está bem aí na descrição do vídeo, tá? Nós já temos curso daquela pretinha costurinha reta, me parece que uma dessa daqui da Singer. Tem outro modelo mais novo, tem daquela overlockzinha sequinha, verdinha, completa, tá bom? Vá lá e é gratificante se você gostar do que você faz, tá bom? Então pessoal, vamos direto ao vídeo. Bom pessoal, nós vamos agora abrir essa tampa aqui, aqui embaixo, para a gente regular a altura da barra da agulha. Porque tem barra de agulhas que ela não tem aquela marquinha. Geralmente já foi substituída essa barra por uma peça que não é original, é a chamada paralela. Ela funciona 100%, mas não tem as marquinhas que é de uma barra tipo original, tá bom? Então, se vocês ouvirem um barulhozinho de pancada, é porque tem uma construção aqui perto, tá? E sempre está acontecendo umas pancadinhas, mas não se preocupe não, tá bom? Então vamos lá, eu preciso tirar essa tampa, já afoguei os parafusos, tá? Ó, é uma maquininha antiga, está aqui para fazer manutenção. Então, como ela apareceu aqui, então nós vamos fazer aqui. Não precisa nem ir lá. Nós já temos vídeos como você bota no ponto certo. Mas se você não tiver a altura certa da barra da agulha, não consegue dar certo lá. Se você erguer a barra demais, ela pode falhar ponto. Se você deixar muito baixa a barra da agulha, quando você abrir o zigue-zague, que ela vem para o lado de cá, ela pega no canto da lançadeira. Aí fica quebrando a agulha ou entortando, né? Então vamos lá, pronto. Aqui é o seguinte, olha, vamos virar para cá. Eu quero que vocês enxergam direitinho isso aqui. Se dá certo aqui. Aqui, ó. Pronto. Então pronto, beleza. Essa daqui, por exemplo, é uma máquina antiga. Mas olha, você está vendo aqui os dois sinalzinhos aqui, ó. Tem máquina que vem aqui embaixo e tem máquina que vem aqui em cima. Então você pode regular por aqui ou essa, no caso, como é embaixo, é por aqui. Mas não é o caso, tá? Porque essa tem a marcação. Eu procurei uma que não tinha, não achei, tá? Então vocês vão fazer o seguinte. Com essa peça tudo no lugar, certinho, tá? Vou botar ela no meio aqui. Então você baixa ela todinha no limite, tá vendo aqui? Pronto. Quando você folga esse parafuso aqui, ó, eu subo, eu desço a barra da agulha, tá? Então, olha, vou folgar aqui para você ver, ó. Você folga aqui, pronto. Aí às vezes está dura, você puxa ela para lá e para cá, ó, que ela solta. Aí você ergue ou você baixa, tá bom? Só que como essa aqui só tem dois sinalzinhos, o sinalzinho dela é bem em cima, tá? Desse primeiro tracinho aqui, ó, tá? Aqui, ó. Beleza. Bem em cima do primeiro tracinho. Então, como a máquina de vocês aí não tem esta marcação, tá? As pessoas que não têm essa marcação, então o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, tá? Para facilitar para vocês. A gente que é técnico, a gente já sabe, vai lá e faz, tá? Já sabe mais ou menos a medida, põe na lançadeira. Mas, para vocês que não têm muita experiência, então vocês pegam uma régua, tá? Qualquer régua, tá? E você vai medir daqui de cima, ó, tá vendo? Dessa barrazinha. Até a base da máquina aqui, ó. Então você vai pegar aqui e você vai medir aqui, ó. Daqui para aqui. Então, ó, deu 3, aqui é 5, 3,5, só que passou mais uns degrauzinhos, ó. 1 e 2. Então é 3,7, tá? Então a média 3,7, 3,6 dá de boa. Daqui para aqui. Então depois, né, 3, 3,5, vem 4. Então 3,5, aí vem mais um, 2 para cima. Então 2 pontos. 5, 6, 7. Essa é a altura certa. Você colocando na altura certinha aqui, apertou, pronto. Tá na altura certa. Botou uma agulha nova e vai lá fazer, botar no ponto exato. Se você não souber colocá-la no ponto, já tem vídeo como colocar a máquina Singer zigue-zague no ponto. Aí entra lá e vê, tá tudo direitinho, explicando passo a passo. Mas é muito importante saber o ponto certo da altura da barra da agulha, porque senão não dá certo lá. Você não consegue de jeito nenhum botar. Quando não fica quebrando a agulha, fica falhando o ponto. Tá certo? Então, pronto. Essa aqui é a medida exata da altura da barra da agulha. Isso tanto serve para essa como qualquer uma das outras marcas, tá? Aqui já tem um tracinho. Ótimo, você põe, tá bom? As que não tem, você faz a medida. 3,7, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha entendido, resolvido tudo direitinho, tá? E aí, de certo. Você sabe que isso aqui tem que ficar alinhado certinho aqui, ó. Não pode ficar nem assim, nem pra lá. Porque se você não botar certo, a agulha tem aquela fundinha, aí ela fica meio de lado, ou assim, ó, tá? Então, por isso que ela tem que estar alinhado, pra agulha também ficar na posição correta. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido e resolvido o seu problema. Muito obrigado. E por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.